Vou fazer um xarope gente, fazer um xarope que eu tô gripado, o Davizinho tá gripando, acho que pegou de mim né, e eu vou fazer o xarope aqui, eu vou usar canela em pau, aqui tem na muscada e peixilinho na muscada, tem aqui um pedacinho de peixilinho, tá vendo, os dois juntos, a cenoura, e vou usar um dente de alho, talvez esses dois, e limão, a cenoura ela é antioxidante, porque ela tem vitamina A e fora tantas outras coisas né gente, e na muscada e peixilinho tem muitos outros nutrientes também, e funciona como antioxidante, e várias outras coisas, e a canela pra dar um sabor, e o limão a gente sabe também que é lixia, é antioxidante, então tudo de bom né gente, então bora lá. Os amores, meu suavinho de mel, aqui eu já ralei a na muscada peixilinho, aqui tá o limão, aqui tá, aqui tá o alho ralado, canela, e a cenoura tudo raladinho né, o alho é excelente, porque o alho tem o que gente, ele é anti-inflamatório, o alho é muito bom, então a gente não pode deixar de botar, entendeu. E aqui tá o açúcar, eu vou ligar agora o fogo, pra poder dar uma derretida, pra depois jogar aquelas coisas aqui, certo. Então liguei aqui o fogo, vamos ver aí, fazer o melado aí né, pra depois colocar aqueles ingredientes ok. Já está, tá vendo aí, ficando um melado, olha. E agora eu vou despejar tudo isso aqui dentro, eu tô com a mão só, então vai ficar um pouco, o negócio ficou aqui, o pozinho. Eu já coloquei, agora eu vou colocar um pouquinho de água. Colocar mais. Tô com a mão só aqui, aí tá ruim pra caramba. Aí como está ferventando, depois sair só coar, colocar num potinho né. Então gente, ó, como ficou, entendeu. Agora eu vou dar uma coada aqui, ó. Tá botando esse frasquinho. Vocês podem, como eu fiz com açúcar mascavo, mas vocês podem fazer com qualquer açúcar, certo. Qualquer açúcar vocês podem fazer. Tem nada que fica com alguns gulinhos dentro não. Aí aqui agora só é vocês fazerem o que? Vou deixar destampado pra esfriar mais? Só é botar dentro de um copinho, naqueles copinhos de remédio e dar uma seringa né. Mas nunca meta nem colher, nem seringa aqui. E você bota a quantidade numa vasilha e bota a seringa pra poder coisar. Porque se botar diretamente aqui, dedo, a seringa, a colher. Se for a colher limpa, ainda não. Mas se colocar a colher que já foi pra boca e colocar aqui novamente, aí pode azedar, viu. Porque é natural, aí ele pode azedar, entendeu. E tá aqui o nosso xarope, né minha gente. E aí E aí E aí Amém.